Música Nós estamos com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Maringá que mais uma vez analisou o projeto de lei complementar 2.217 de 2023 que é uma proposição do município, do executivo, que já havia sido rejeitado pela Procuradoria Jurídica da Câmara e depois como consequência também pela comissão esse projeto voltou do executivo, passou novamente pela Procuradoria Jurídica e hoje vocês deram um novo parecer negativo estamos falando do caso da Sanepar e daquele ressarcimento, daquela proposta de ressarcimento de 300 milhões por que vocês tomaram mais uma vez essa decisão? Mantiveram, né? Veja, não houve alteração nenhuma no projeto de lei houve na verdade um recurso por parte dos procuradores do município fazendo um contraponto dos aspectos que foram analisados pelo relator e pelos procuradores da Câmara Municipal não houve mudança no projeto e nós consideramos que uma vez que não há mudança no projeto não houveram correção de aspectos que nós considerávamos que eram importantes para poder acatar essa proposta que não havia nenhuma mudança que fizesse com que nós deixássemos ou alterássemos o parecer Do que é que nós estamos falando exatamente enquanto se trata do que é de segurança jurídica? São vários aspectos Primeiro, os nossos procuradores e o relator reclamam da falta de documentação que comprove e que defina todo esse acordo Nós temos ainda algumas preocupações, por exemplo pode até ter uma proposta de 300 milhões mas nós não podemos colocar na lei que o município não pode receber 320, 350, 400 milhões Nós temos que aprovar a melhor condição para o município então a gente tem que deixar isso aberto Segundo, não há nenhuma definição na lei de como fica os investimentos da Sanepar eles estão quitados? Não, a Sanepar diz que não quer dizer, daqui a mais 14 anos nós continuaremos com uma dívida que nós não sabemos quanto é então nós estamos prorrogando as coisas sem nenhuma solução para o problema então diante de todas essas questões que não foram resolvidas inclusive do prazo para a lei valer o município diz que isso aconteceria de forma imediata mas não está na lei que ela tem validade quer dizer, nós vamos dar uma autorização que pode ser utilizada a qualquer tempo isso também não é adequado por isso a Comissão de Constituição e Justiça considerou que o projeto não está apto a tramitar Portanto, com a rejeição duas vezes desse projeto ele agora é arquivado qual é o percurso? o novo percurso para o município agora seria o que? a abertura de licitação sim, o projeto está arquivado agora o município tem que terminar essa negociação abrindo a licitação calculando os valores que deverão ser indenizados e verificar qual vai ser a decisão lá na justiça para a gente poder fazer esse processo andar há quem diga, não é? e há vereadores poucos que achavam que devia se aceitar o acordo porque não vai conseguir resolver o problema ora, jamais nós podemos nos pautar nesse ponto de vista quer dizer, como alguém pode nos enrolar eu não tomo uma decisão que seja aquela definida pela justiça já está definido que o município tem direito à administração da sua água agora ele tem que abrir licitação e que a Senepar ganhe a concorrência e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti